O próximo encontro dos fiscais de atividades urbanas seja aqui em Ouro Preto. Então nós ficamos muito satisfeitos, já foi aprovado, nós agradecemos aí a todos que aprovaram e vamos recebê-los de braços abertos no nosso município. No próximo evento, vai ser o segundo então, Elefal, Sudeste, no ano que vem, 2020. Então esperamos todos aqui de braços abertos. Legenda Adriana Zanotto